Giro Esportivo, oferecimento do Motos, Világio Net Telecom, Loss Esporte, VP Solar, apresentação Márcio Laporte e Eder Barbosa. Olá fãs de esportes, boa tarde, está entrando no ar mais uma edição do Giro Esportivo com essa dupla dinâmica Márcio Laporte e Eder Barbosa, não é isso Eder? Estamos chegando terço em terça-feira, estamos chegando uma da tarde, o Giro Esportivo está no ar, trazendo os principais destaques do final de semana. Eder, em um dos destaques foi o sexto encontro pomer-vasco que aconteceu em Santa Maria de Getibá e movimentou multidão, confira. Enquanto houver um coração vascaíno, o Vasco será imortal. Esse é o tema e o lema do Vasco da Gama, e esse encontro contou com a presença de Donizete Pantera, Fabrício Carvalho e a musa do Vasco, Paula Dornelas. Santa Maria de Getibá parou para essa grande festa. Muito bom, agradecer por tudo, por todo mundo que está aqui, a Paula, a nossa musa, está sempre junto com a gente, os jogadores, né cara, Fabrício Carvalho, o nosso Pantera, o Donizete. É uma honra ter o Giro Esportivo aqui com a gente, ter vocês sempre apoiando esse evento, que para a gente é gratificante, porque é um evento de família, né cara. Hoje é uma muita gente esse ano, hein? Bastante gente, cada vez surpreende mais. A torcida Pomer Vasco e o vascaíno, no geral, né, de todo lugar do Espírito Santo, até de fora, a gente já ouviu falar que tem gente de Minas aqui, cara. Então é uma satisfação enorme saber que o que a gente está fazendo, o trabalho que eu e Fechinha vêm fazendo, junto com todo mundo, com toda a galera, com toda a família Pomer Vasco, tem contribuído para fazer esses grandes eventos e trazer cada vez mais alegria. Gilmar, quantos nomes já passaram por aqui, né? Nossa, são vários, cara, são vários. Mauro Galvão, Odivan, cara, Sorato, Carlos Germano, Geovane. Ó, gente, só pessoas maravilhosas, cara, só tenho a agradecer. É gratidão mesmo e muito feliz por ser vascaíno e fazer parte da Pomer Vasco. Compareça sempre, cara. Sem vocês isso aqui não aconteceria, jamais, de forma alguma. Então é importante demais, é gratificante ter a presença de vocês aqui. Quanto mais vocês virem, a gente só faz por vocês. Esse eu acredito que é o sexto encontro e é o que mais a gente vê que cada vez mais pessoas, mais gente, a gente sempre busca melhorar e fazer o melhor possível. O local atendeu vocês? Demais da conta, agradecer até, né? Tem que agradecer também o Álvaro Gonçalves, né? Por ter deixado esse lugar para a gente fazer esse evento, cara, que é importante demais. E a gente vê isso aqui, ó, que é um ambiente de família, né? E crianças brincando por tudo quanto é lado, a gente vê as crianças brincando, se divertindo. Foi bom, bom. Graças a Deus foi bom. É igual nós já, a galera sempre vai pedindo, né? A gente, conforme for, a gente consegue atender. Eles tinham pedido o Donizete e o Fabrício e conseguimos atender. Se Deus quiser, em 2025, em setembro do ano que vem, tem mais o Bom Hervasco. Parabéns. Obrigado a vocês. Show de bola. Agradecer primeiramente, né, o pessoal aí de Santa Maria Getibar, né? A torcida do Vasco, que está sempre recebendo a gente aqui super bem. Eu estava conversando com o Donizete, né? Que recepção, né? E para a gente, isso aí não tem preço, né? Até porque, mesmo depois de muito tempo sem jogar no Vasco, né? E a gente reencontrar a torcida e a torcida receber a gente com tanto carinho, pô, então, para a gente, é super gratificante. Eu vi já em cinco encontros, só não vi no primeiro. Eu sou, assim, muito grata, né? Lógico, eu agradecer imensamente a organização, a Festinha e ao Gilmar, sempre me convidando, eu sou, assim, muito grata a eles. Todo ano é surpreendente, cada ano é melhor ainda. Esse ano com Pantera e Fabrício, então, está muito show. Para mim é uma honra, primeiramente, representar o meu time de coração e também poder representar as mulheres, né? Que são vascaínas aí, isso para mim é uma honra. Eu fico muito feliz e grata pelo carinho de toda a torcida. Quem quiser ter a presença da musa do Vasco, qual é o passo a passo? É muito simples, é só entrar lá no meu Instagram, que é pauladornelasandrião, e me chamar no direct lá e a gente conversa. Ou, então, no meu e-mail, que também tem lá no Instagram. Um beijo, torcida vascaína! A Pôr Mê Vasco sempre crescendo, uma parceria bacana com mais, demais empresários, se não tem mais de Itibá. A festa está aí, a festa é bonita, uma festa que você pode verificar cada ano que passa, melhora. E o Pôr Mê Vasco é isso, o Pôr Mê Vasco é paixão, é amor, mobilizado pelo Vasco da Gama, graças a Deus, numa fase brilhante agora, numa fase legal, que a gente pode estar aqui torcendo com prazer, com orgulho, de estar aqui nessa festa maravilhosa. É, você contar hoje com o Fabrício Carvalho, com o Donizete, com a nossa musa. O Fabrício jogou contra a gente, semana tem 15 dias atrás, meteu 4x1 no meu time aqui em Santa Maria. Donizete nem se fala por um ídolo, o cara fez gol em final de Libertadores. Abrilhantando a nossa festa, e a gente espera cada vez mais trazer mais ídolos, e a torcida vascaína é apaixonada por seus ídolos. Evento, pô, como dizem os amigos, 110% o evento. Evento fantástico. Paixão pelo Vasco começou quando? Desde cedo? Desde cedo, e tudo é graças ao meu pai, que ele que me apresentou o Vasco, desde que eu era pequeno, saí do hospital já com a roupinha do Vasco, e ele que me incentivou a paixão de ser vascaíno. Pedro, fala do sonho também de ser jornalista, já que você me viu, falou, Márcio, vem aqui, Laporte, eu quero ser jornalista também. É sempre muito legal encontrar pessoas do ramo do jornalismo, e aí quando eu encontrei você, que o meu pai me falou que você trabalhava na Band, mexia com jornalismo esportivo, eu falei assim, poxa, que legal. O meu pai falou assim, vamos lá tirar uma foto com ele, vamos lá falar com ele. Na hora eu topei, né? Agora vai lá fazer uma pergunta para o Donizete Pantera. Pedro e Donizete. Donizete, você que fez dois gols na final da Libertadores, um no jogo de ida e um jogo de volta, qual que é a sensação de fazer um gol que deu o título mais importante para a história do Vasco, para a história desse clube? Nossa, tu é fera, hein, rapaz? Tu... Muito bem. Não, para mim é uma satisfação enorme ter vestido essa camisa do Vasco. O Vasco é um time muito grande, todo lugar do mundo existe um vascaíno, então jogar no Vasco não é para qualquer um, né? Ainda fazer dois gols na final da Libertadores, aí você fica para a história. Sou muito feliz, contentíssimo de ter usado essa camisa, e não tem explicação, cara. Você fazer dois gols é uma loucura, é um sonho para qualquer jogador, e graças a Deus, Deus me abençoou com esses dois golaços para dar alegria para todos os vascaínos, né, que até hoje eu agradeço pelo carinho. Mas é isso, pessoal, Donizete é aqui com a gente. Obrigada demais. Obrigado, esse é fera, hein? E o sonho dele de ser um jornalista esportivo fez ele estar aqui hoje. E hoje ele me conheceu, eu dei essa oportunidade. Essa oportunidade a você lá, a toda a equipe aqui do Giro Esportivo, de estar realizando um pequeno sonho dele, de, na festa do Vasco, estar realizando um pouco o sonho de ser um repórter. Parabéns a esse filhão. Obrigado aí, Deus abençoa ele, minha outra filha, minha esposa. É, de destaque aí para o Donizete Pantera, sempre simpático, né, para Paula Dornelas, a Musa Vascaína, Capixaba, e também, é lógico, o Fabrício Carvalho, e essa população que prestigiou esse evento, Ed, que coisa linda. Lindo demais, né, sexta edição do Pomer Vasco, na cidade de Santa Maria de Itibá, que movimenta a cidade, a torcida vascaína, não só ali da região, mas de todo o estado, comparece e acompanha um evento maravilhoso, dessa vez com a presença de Donizete, o Pantera, Fabrício Carvalho, com ela, a Musa Vascaína, Paula Dornelas, que agita a galera, movimenta todo mundo, ninguém fica parado, uma festa maravilhosa. Parabéns a todos, e você que faz o seu, o encontro dos vascaínos, para você que queira fazer, como faz para contratar o Giro Esportivo, Ed, contar com a presença do Laporte, da Lu e do Ed Barbosa. Exatamente, para você que vai promover o seu evento, evento esportivo, encontro de torcedores, na sua cidade é fácil, é só entrar em contato com o Giro Esportivo, está na tela aqui, você vai falar com o Giro Esportivo, com a nossa produção, e a equipe do Giro Esportivo vai marcar presença no seu evento, você vai ser destaque aqui na tela do Giro Esportivo, na TV Capixaba na Band. É isso aí, fã de esporte, obrigado, Ed, pelo apoio. Vamos falar agora da VP Solar, a maior empresa de energia solar da região sudeste, confira. Para tudo que lá vem oportunidade. Quer economizar até 90% na sua conta de luz? Você merece o melhor. A VP Solar, líder em energia solar no Espírito Santo, tem o melhor prazo de entrega, o melhor atendimento e a melhor garantia. 5 anos para o serviço e até 30 anos para os materiais. Não perca tempo por aí. Venha para melhor. São 10 lojas para atender você com agilidade e muita qualidade. VP Solar, onde tem sol, tem economia. Chegou o momento agora de falarmos de um dos maiores campeonatos da região, Campeonato Municipal de Jaguaré 2ª Divisão. E vamos conferir como foi a grande final com o estádio lotado na tela. A final do Municipal, 2ª Divisão aqui de Jaguaré, Santa Cruz e Força Jovem. A pita, Rudi Magoltara, está rolando a bola. Dentro da área vem um cruzamento, chute direto, vai sobrar, vai fazer, bate em cima da defesa, voltou, pede pênalti por ali o atacante. Vai sobrar aqui na esquerda, vai carimbar para o gol, bateu na defesa, voltou, olha o Jardel, vai fazer, do travessão, voltou, bateu, defendeu o goleiro. Olha o Santa Cruz chegando com perigo, mais uma vez o toque para trás. Olha o Jardel de longe, bateu para o gol, do Santa Cruz. A bola sobrou para ele, intermediário Jardel, mandou o sapato, e o goleirão Elísio aceitou. Olha o chute para o gol, vai fazer, em cima da defesa, sobrou de novo, Jardel por cima do gol. Olha o perigo, bobinou a defesa, vai sobrar dentro da área, olha o André, dominou a linha de fundo, bate para o gol, mas aí ele fez o errado. Vem para o ataque, vem cruzamento na área, olha o perigo, está sozinho, cara a cara, vai fazer, gol! Alex, sozinho! Cara, dentro da área, ficou um zagueiro olhando para o outro, o Alex recebeu o cruzamento do Rodrigo Manja, matou no peito, bateu para o fundo do gol! Vai passar o Rodrigo Manja, ele viu, recebeu, vem cruzamento na área, vem Santa Cruz, olha o perigo, bateu contra! Mas é um título, vem bola na área, vem Santa Cruz, olha o perigo, bateu, cabeçada para o fundo, do gol! em mais um vacilo da defesa, do Força Jovem, o Robert, cabeceia para o fundo do gol, livre, livre, sozinho, está na bola o Alex, em cruzamento na área, olha o perigo, vai fazer, bateu, defendeu, goleiro sobrou, dentro da área, olha o Jardel, no travessão, voltou, bateu, gol! No bombardeio do Santa Cruz, cara, bate, rebate, no travessão, defesa do goleiro, ela sobrou com o William, do Santa Cruz, em bola na área, olha o perigo, gol! Lançamento na área, falhou a defesa, falhou o goleiro Felipe, André, desvia para o fundo do gol, faz o primeiro do Força Jovem, olha a jogada do Bama, aqui na direita, está chegando o Santa Cruz, o travessão, para fora! Olha o perigo, autorizado, vem Santa Cruz, bola levantada, lá na área, cabeçada, para o gol, para fora! Pede a bola, Rúdima, Goltar, a pinta, termina o jogo, o Santa Cruz, é campeão do Municipal, segunda divisão de Jaguaré! E agora, o Santa Cruz, está na primeira divisão, né, Exatamente, lá é tudo organizado, está na primeira divisão agora, vai jogar a primeirona no próximo ano, representando a comunidade, parabéns aos amigos lá de Santa Cruz, todo mundo que também está ligado no giro esportivo. Aproveitando agora, vamos falar da Vilagionete, o Telecom, internet com rapidez, segurança e eficiência, do nosso amigo Rodrigo Vilagionete, confira! Vilagionete, uma empresa 100% capixaba, que está há mais de 8 anos no mercado, é uma empresa familiar, que atua na área da Telecom, já atende mais de 90 condomínios, na região de Serra, com internet 100% fibra ótica. Éder, agora chegou a hora e a vez de falarmos do campeonato, sub-20, Copa Espírito Santo. Aproveita, Éder Barbosa, traga para o fã de esportes, a classificação até o momento. A classificação da Copa ES sub-20, também é destaque na tela do giro esportivo, confira! Vamos à classificação da Copa Espírito Santo, sub-20, primeira fase. Em primeiro lugar, Porto Vitória com 9 pontos em 3 jogos. O Rio Branco SAF, 6 pontos em 3 partidas. Rio Branco de Venda Nova, 6 pontos também em 3 jogos. Vitória aparece na quarta colocação, com 6 pontos também com 3 jogos. O Vila Velhense aparece em quinto, com 3. O Castelo aparece em sexto, com 3 pontos ganhos. O Gel em sétimo, com 3 pontos ganhos. E na Lanterninha, CTE Colatina com nenhum pontos ganhos em 3 jogos. Éder, alguma surpresa para você? O Porto e o Rio Branco são os favoritos nesse quesito aí. São as duas equipes que realmente aparecem aí com bons elencos, tem grandes jogadores. O Porto Vitória com um trabalho maravilhoso de base, o Rio Branco também, mas outras equipes prometem brigar por esse título, que é muito importante. Aproveitando, Éder, que se há que você está com a mão na massa, como diria Ferreira Neto, bota fogo no boné do guarda aí, traga a próxima rodada. A próxima rodada da Copa S Sub-20, está na tela do Giro Esportivo, dia 7, Castelo e Vila Velhense, CTE e Rio Branco de Venda Nova, Porto Vitória, e gel Rio Branco SAF e Vitória, o clássico Viril, no Sub-20. Éder, agora é hora de falarmos da Pizzaria Tio Pedro. Deu fome, vamos conferir? Na Pizzaria Tio Pedro, você tem uma explosão de sabores, com ingredientes frescos, e o preparo mais do que especial, aonde você alimenta corpo e alma, pizzas tradicionais, especiais, nobres, fitness, e muito mais. Pedido pelo telefone, 33283795, ou no WhatsApp, 992853134. Não se esqueça de fidelizar o aplicativo Tio Pedro, rolando vouch para aniversário e grandes promoções. Pizzaria Tio Pedro. Tudo o que aconteceu no jogo, Vila Valério versus, Padre Francisco versus Queixada, confira. Está tudo pronto, vai rolar a bola, a pita Valmir Schmidt, está valendo, está rolando a bola, a saída do Padre Francisco, vem o Queixada, aqui na esquerda, Zé Gatinha dentro da área, olha o cruzamento, vai fazer, gol! Na boa jogada do Zé Gatinha, aqui pela esquerda, chamou para a dança, dentro da área o Zé Gatinha, estava na marcação, Vandinho, Zé Gatinha o toque, Pelezinho, último toque na bola, para o fundo do gol, Pelezinho, 21 anota aí. Rian para a cobrança, vem Padre Francisco, quem sabe é um empate, partiu Rian para a bola, gol! Rian, com força, com vontade, sem dó, vem Rodrigo para a bola, é o gol! Padre Francisco, Pedro, A jogada é boa dentro da área, olha o Pelezinho, dominou, vai sobrar, vai bater, na mão, é o pênalti, pênalti, pênalti marcado, Zé Gatinha, para a bola, para o gol, Zé Gatinha, para o fundo do gol, Eder Barbosa, deu um empate, na sua avaliação, jogo duro que aconteceu lá, você que narrou esse jogo? Jogo duro, tropeço da equipe, Padre Francisco em casa, a torcida esperava, mais uma vitória, terceira vitória, não foi dessa vez, o empate, a equipe tropeçou, porque estádio lotado, todo mundo marcando presença, acabou empatando esse jogo, vai tentar recuperar, fora de casa, na próxima rodada. Fala em encontro marcado, Eder, antes de você dar o seu boa tarde final, partiu o Cachoeira do Zeca, dia 13, com os amigos do Odô, com a Ana, enfim, com o Zeca, partiu dia 13, só saímos de lá de aqui. Exatamente, a Cachoeira do Zeca, lá em Marechal Floriano, estaremos lá, em Santa Maria de Marechal, rapaz, que cachoeira linda, estaremos juntos. E segunda informação, na madrugada, 13 graus, o João Lucas vai dar um tibu naquela água, você acredita? Essa eu quero ver, tibu com 13 graus naquela água, estarei presente para presenciar esse grande momento. E presença também dele, Elton Assunção, com a sua filhinha Manu, que vai estar com a gente, e a Rose Assunção. A família Assunção. E a Lu também, o Laporte é chefe da delegação, só que ela perdeu esse posto para João Lucas, que vai falar, hoje é pizza, hoje é chocolate, hoje é peixe. Ele que vai definir o cardápio do final de semana. Estaremos juntos, família Assunção, família Laporte, estaremos juntos no final de semana maravilhoso. Agora fala aí, o seu boa tarde, o seu boa tarde, você não falou. Agora sim, a todos, uma excelente tarde, boa semana para todo mundo, e sábado, estaremos de volta com mais uma edição do Giro Esportivo. Abraço a todos, viva o esporte! Alô Eliseu Hubek, aquele café maravilhoso, alô Dodô, nosso anfitrião, nosso vereador, alô Caio, vamos jantar aí na cervejaria Bourbon. Não deixe de nos esperar aí, porque nós estaremos aí presentes. Para você de casa, para você amigo fã de esportes, forte abraço, e uma boa tarde! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho